Oi pessoal, hoje vamos falar sobre o Terezinossauro e hoje estamos com a participação do professor Ricardo que gosta de dinossauro como eu. Aproveite que vai rolar a vinheta da Jair e se inscreve no canal. ROL DA VINHETA! O Terezinossauro viveu no período Cretáceo, na atual Ásia. Os seus fósseis foram achados incompletos. Para completar, usaram informações de ovos fossilizados e dinossauros da família. Os primeiros fósseis encontrados foram de suas garras gigantes. E pensaram ser de Tartaruga marinha. Seus braços podiam ter 2 metros. As suas garras podiam ser usadas para se defender. E tinha cerca de 80 centímetros. Elas eram como foices, por isso esse nome Terezinossauro ou Lagarto fósseis. Se ele fosse encontrado hoje, iam chamar ele de Wolverinesauro. Por causa das garras do Wolverine. Podiam ter 10 metros de comprimento e 5 de altura. pesavam 5 toneladas. Hoje, Ricardo, ele vai falar uma característica do Terezinossauro. Olá, Ricardo. Oi, Felipe. Os Terezinossauros pertencem a um tipo de Terezinossauro, os Terópodos, que eram carnívoros. Mas, com o passar do tempo, eles adquiriram uma alimentação herbívora, como que acontece hoje em dia com os pandas. Os pandas são da família dos ursos. Obrigado, Ricardo. Se tiver sugestões, falem sobre o comentário. Mais em breve, nós teremos uma série sobre o que estamos falando. Curta e se inscreva-se para apoiar o canal. Se quiser ver sobre outros vídeos, clica aqui. Falou, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí